Eu sou Márcio de Camilo e esse espetáculo é uma tentativa de fazer da minha voz a voz do poeta Manuel de Barros. A voz do poeta Manuel de Barros A voz do poeta Manuel de Barros Bernardo, já estava uma árvore quando eu conheci. Passarinhos já construíam casas na palha do seu chapéu. Brisa azul carregavam borboletas para o seu paletó. E os cachorros usavam fazer de poste as suas pernas. Quando estávamos todos acostumados com aquele Bernardo Arvore, ele bateu asas e a voou. Virou passarinho, foi para o meio do cerrado. Ser um arampuã para compor o amanhecer. Brisa. 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 Que o seu maior sonho Era ser um arancol Para compor o amanhecer Prefiro as linhas tortas, como Deus Em menino, eu sonhava de ter uma perna mais curta Só para poder andar torto Eu vi o velho farmacêutico, de tarde Subindo a ladeira do beco Torto e deserto Ele era um destaque Se eu tivesse uma perna mais curta Todo mundo haveria de olhar para mim Lá vai, lá vai Lá vai o menino torto Subindo a ladeira do beco Eu seria um destaque A própria sagração do eu Toc-ploc Prefiro as linhas tortas, como Deus Em menino, eu sonhava de ter uma perna mais curta Só para poder andar torto Eu vi o velho farmacêutico, de tarde a subir a ladeira do beco Torto e deserto Torto e deserto Toc-ploc, toc-ploc Ele era um destaque Se eu tivesse uma perna mais curta Todo mundo haveria de olhar para mim Lá vai, lá vai o menino torto Subindo a ladeira do beco Toc-ploc, toc-ploc Eu seria um destaque A própria sagração do eu Toc-ploc 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 Ele era um destaque Ele era um destaque Se eu tivesse uma perna mais curta Todo mundo haveria de olhar para mim Lá vai! O menino torto Subindo a ladeira do beco Toc-ploc, toc-ploc Eu seria um destaque A própria sagração do eu Toc-ploc 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 O corpo do rio Prateio Quando a lua se abre Passarinhos do mato gostam De mim e de goiaba Uma rama e benzeu Com as mãos na água Com fios de orvalho Aranhas descem a madrugada Era o menino e os bichinhos Era o menino e o sol O menino e o rio Era o menino e as árvores Cresci brincando no chão Entre formigas Meu quintal é maior Do que o mundo Por dentro de nossa casa Passava um rio inventado Tudo que não invento É falso Era o menino e os bichinhos Era o menino e o sol O menino e o rio Era o menino e as árvores Era o menino e os bichinhos Era o menino e os bichinhos Era o menino e o rio Era o menino e as árvores kollidico e os bichinhos Era o menino e o rio Era o menino e as árvores Não saio de dentro de mim, mas nem para pescar. Os rios começam a dormir pela ola, pela ola, um dom de entardecer, percorre as águas, percorre as águas, nas entranhas destas lagoas, os sapos tocam viola, 15 metros do arco-íris, o sol é cheiroso, a ciência ainda não pode provar o contrário, a ciência ainda não pode provar o contrário, a ciência ainda não pode provar o contrário. Os rios começam a dormir pela ola, pela ola. O dom de entardecer, percorre as águas, percorre as águas, as entranhas destas lagoas, os sapos tocam viola, a 15 metros do arco-íris, o sol é cheiroso, a ciência ainda não pode provar o contrário, a ciência ainda não pode provar o contrário. Ei! 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 Do que um navio Sombra boa Não tinha e-mail Escreveu um bilhete Maria me espera Debaixo do engazeiro Quando a lua tiver arca Amarrou Bilhete no pescoço Do cachorro e atiçou Vai, Ramela, passa! Ramela alcançou A cozinha num átimo Maria leu E sorriu Quando a lua ficou arca Maria estava E o amor se fez sob o luar Sem defeito De abril Sombra boa Não tinha e-mail Escreveu um bilhete Maria me espera Debaixo do engazeiro Quando a lua tiver arca Amarrou Bilhete no pescoço Do cachorro e atiçou Vai, Ramela, passa! Ramela alcançou A cozinha num átimo Maria leu E sorriu Quando a lua Ficou arca Maria estava E o amor se fez Sob o luar Sem defeito De abril E o amor se fez Sob o luar Sem defeito De abril Poesia Poesia É voar fora da asa O silêncio branco A elegância A elegância e o branco Bebem muito às gaças Elas chegam de onde A beleza nasceu As gaças Dormem na beira da cor Tem esses pernautas Tem esses pernautas A incundência De enfeitar os brejos Quem pode saber mais do êxtase E destes saúrios Do que as gaças A elegância das gaças Desabrochadas Desabrochadas No prédio O silêncio branco A elegância e o branco Devem muito as garças Elas chegam de onde a beleza nasceu As garças dormem na beira da cor Tem esses pernaltas A incumbência de enfeitar os brejos Quem pode saber mais do êxtase destes saúrios Do que as garças A elegância das garças Desabrochado Desabrochado No brejo Desabrochado 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 Era um caranguejo Muito se achante Ele se achava idôneo Para a flor Passava por nossa casa sem nem olhar de lado Parece que estava montado Num coche de princesa Ia bem devagar Conforme o protocolo Afim de receber aplausos Muito achante demais Nem parou Para comer goiaba Acho que quem anda de coche Não come goiaba Ia como se fosse tomar posse de deputado Mas o coche Quebrou E o caranguejo Voltou a ser idôneo Para a mangue Era um caranguejo Muito se achante Ele se achava idôneo Para a flor Passava por nossa casa Sem nem olhar de lado Parece que estava montado Num coche de princesa Ia bem devagar Conforme o protocolo Afim de receber aplausos Muito achante demais Nem parou Para comer goiaba Acho que quem anda de coche Não come goiaba Ia como se fosse tomar posse de deputado Mas o coche Quebrou E o caranguejo Voltou a ser idôneo Para a mangue Era um caranguejo Muito se achante Ele se achava idôneo Para a flor Passava por nossa casa Sem nem olhar de lado Sem nem olhar de lado Parece que estava montado Ia como se fosse tomar posse de deputado Mas o coche Quebrou E o caranguejo Voltou a ser idôneo Para a mangue Overtindo Minha 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 Nós gravamos crianças declamando versos do poeta Manuel de Barros. E é com elas que a gente vai cantar esta canção. Ontem choveu no futuro. Ontem choveu no futuro. Em casa de Caramujo, até o sol encarte. Em casa de Caramujo, até o sol encarte. Eu escuto as cores dos passarinhos. Eu escuto a cor dos passarinhos. Eu vi a tarde correndo os cachorros. Eu vi a tarde o que, Nath? Correndo com os cachorros. Ontem choveu no futuro. Ontem choveu no futuro. Em casa de Caramujo, até o sol encarte. Em casa de Caramujo, até o sol encarte. Eu escuto as cores dos passarinhos. Eu escuto a cor dos passarinhos. Eu vi a tarde o que, Thiago? Correndo dos cachorros. Eu escuto as cores dos passarinhos. Eu escuto a cor dos passarinhos. Ontem choveu no futuro. Ontem choveu no futuro. Em casa de Caramujo, até o sol encarte. Em casa de Caramujo, até o sol encarte. Eu vi a tarde correndo dos cachorros. Eu vi a tarde correndo dos cachorros. Em casa de Caramujo, até o sol encarte. Ontem choveu no futuro. Eu vi a tarde correndo dos cachorros. Eu escuto as cores dos passarinhos. As coisas que não têm nome são mais pronunciadas por crianças. Eu queria aprender o idioma das árvores. Eu queria aprender o idioma das árvores. Saber a canção dos ventos nas folhas da tarde. Eu queria apontar os perfumes do sol. Sentado sob uma pedra, no mais alto do rochedo. Aquele gavião se achava principal. Mais principal do que todos. Tem gente assim. Eu queria aprender o idioma das árvores. Saber a canção dos ventos nas folhas da tarde. Eu queria apontar os perfumes do sol. Sentado sob uma pedra, no mais alto do rochedo. Aquele gavião se achava principal. Mais principal do que todos. Tem gente assim. Lá, lá, iá, lá, iá. E aí, lá, iá, lá, iá. O que eu queria era fazer brinquedo com as palavras. Lá, 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 lá. Todos eram iguais perante a lua, menos só Sabastião. Mas era, diz que louco, daí pra fora. Chacareno secuando perguntava. Meu amigo Sabastião, um pouco louco, corria divinamente, tinha um que era da cela dele, e somente se estranhava as pessoas, naquele jacaré ele apostava a corrida com qualquer peixe, que Sabastião era ordinário, desencostado da terra. Sabastião, meu amigo um pouco louco, Sabastião, meu amigo um pouco louco, ei! Lá, 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 lá. Todos eram iguais perante a lua, menos só Sabastião, mas era de esquiloto, vai pra fora. Jacaré não sei quando perguntava. Meu amigo Sabastião, o povo louco, corria divinamente, tinha um, que era da cela dele somente, e estranhava as pessoas. Naquele jacaré, ele apostava corrida com qualquer peixe, e Sabastião era ordinário, desencostado na terra. Sabastião, meu amigo, um pouco louco, Sabastião, meu amigo, um pouco louco. Lá, 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 lá. Lá 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 Queria que um passarinho escolhesse minha voz para seus cantos Leve e macio, raio de sol Se põe no rio, faz arrebor Da árvore evola amarelo Do alto um dente vi Cartole de um salto Pouso envergado No bebedouro abanhar Seu louro, pelo enramado Te arrepio, na cerca já se abriu E seca Leve e macio, raio de sol Se põe no rio, faz arrebor Da árvore evola amarelo Do alto um dente vi Cartole de um salto Pouso envergado No bebedouro abanhar Seu louro, pelo enramado Te arrepio, na cerca já se abriu E seca Leve e macio, raio de sol Se põe no rio, faz arrebor Leve e macio, raio de sol Se põe no rio, faz arrebor Leve e macio, raio de sol Se põe no rio, faz arrebor Leve e macio, raio de sol Se põe no rio, faz arrebor Leve e macio, raio de sol Se põe no rio, faz arrebor Leve e macio, raio de sol Se põe no rio, faz arrebor Leve e macio, raio de sol Leve e macio, raio de sol Se põe no rio, faz arrebor Leve e macio, raio de sol Eu gostaria de agradecer ao Bernardo, a Maria, a Maria, a Ramela, Ah, o peixinho! Ah, que bonitinho! A garça! Que linda! Que linda! Alça, Bastião! João Bresse! Driele Palácio! Nath Calan! Tiago Sormani! As Iluminuras de Marta Barros! E um agradecimento especial! As lindas palavras inventadas do poeta Manuel de Barros! Tudo que eu não invento é falso! Viva, Manuel! Viva! Todos era iguais perante a lua, menos só Sabastião Mas era de esquilouco, daí pra fora Jacaré não sei quando, perguntava Meu amigo Sabastião, um pouco louco Corria divinamente Jacaré! Tinha um que era da cela dele Somente se estranhava as pessoas Naquele jacaré, ele apostava corrida com qualquer peixe Que Sabastião era ordinário Desencostado da terra Sabastião Sabastião, meu amigo um pouco louco Sabastião, meu amigo um pouco louco ey! Lá, 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 lá Todos era iguais perante a lua, menos só Sabastião Mas era de esquilopo, vai ir pra fora Jacaré não sei quando, perguntava Meu amigo Sabastião, um pouco louco Corria divinamente Jacaré, tinha um Que era da cela deles somente E estranhava as pessoas Naquele jacaré, ele apostava corrida com qualquer peixe E Sabastião era ordinário, desencostado na terra Sabastião, meu amigo